Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e sejam bem-vindos a mais um tutorial de World of Warcraft Pessoal, há algum tempo, algumas pessoas perguntaram pra mim como faz pra mim deixar a minha interface dessa maneira Outras perguntaram qual é a UI que eu uso, qual é a interface de usuário que eu uso Pessoal, eu não uso nenhuma UI, eu apenas uso ADUNS 3 ADUNS pra mexer na interface e eu vou mostrar pra vocês onde eu baixo esses ADUNS, vou instalar esses ADUNS Aí eu vou deslogar, pegar outro char que eu criei pra mexer nos ADUNS e tentar deixar a interface parecida com a minha Então esse tutorial vai ser um pouquinho longo, mas vai ficar bem bacana pessoal Você vai deixar a interface da maneira como você achar confortável Mas como perguntaram como eu deixo a minha interface dessa maneira, então eu vou pegar e vou mexer nela dessa maneira pessoal Certo? Bom, então pra começar, o nome dos 3 ADUNS Primeiramente é o Dominus, Zpearl e Details Não sei como é que se pronuncia, tá? Estão tudo em inglês, não sei como é que se pronuncia direito Certo? Então vamos lá, deixa eu habilitar o navegador Deixa eu habilitar aqui o navegador Vou mostrar pra vocês Barra, página do Google, wow, ADUNS Já tá até aí, ó Curseforge.com É aqui que eu baixo os ADUNS, pessoal Primeiro ADUNS Primeiro ADUNS Dominus, já tá aqui Download Volta pra página de ADUNS Volta pra página de ADUNS Z-Pearl Bem assim mesmo, Z-Pearl Z-Pearl Unit Frames Esse aqui é que eu uso Baixa também Certo? Voltamos pra página de ADUNS Tem alguns que eu até já baixei Vai aparecer que eu já baixei Mas não faz mal É pra mostrar pra vocês Details Esse aqui, ó Details, The Mage Matter Tem pro clássico e tem pro normal Eu vou baixar pro clássico Certo, pessoal? Esses são os 3 ADUNS Que eu mexo na interface Tem mais? Tem mais Tem o MapCords Até vou baixar o MapCords pra vocês verem O MapCords ele fica na interface também Map Agora Cords Não sei se é assim que se fala É esse aqui mesmo, ó MapCords Esse também é um mapa Um mapa Um talento Um... Mapa talento Um ADUN que eu uso Certo, pessoal? Três ADUNS De interface Só isso que eu uso, tá? Beleza? Vou voltar pro game Baixou os... Ah, vou ensinar como é que instala, né? Deixa eu pegar aqui MapCords Extrair... Extrair... All Retail Não faz mal Você... Aqui você vai procurar o diretório do seu jogo, né? Pra mim ele já tá... Salvo aqui, né? Então por isso que eu já tô fazendo diretamente assim Vou pegar o último aqui que era o Dominus E vamos lá Certo Também tá salvo Beleza Beleza Instalado A gente volta pro game Ah... Como eu já tenho esses ADUNS instalados Você instalar e tiver com o jogo aberto Você vai ter que pegar E... Deixa eu desabilitar aqui o navegador Vou voltar pro jogo Se você instalar com o jogo aberto Você vai ter que sair do jogo, né? Sair do jogo totalmente Entrar de novo Vim na aba de ADUNS E aí você... Eles vão estar atualizados Vão estar instalados pra você Se... Baixou os ADUNS e instalou e ficou logado no jogo Não vai aparecer nada Não adianta E nem recarregando a Wii Se você instalou pela primeira vez, tá? Então... Vamos lá Vamos fazer o seguinte Nem dando reloj Não vai adiantar Vai aparecer... Você não tinha nenhum ADUN instalado Sai do jogo e entra Que daí eles vão estar instalados Pra você Vai estar atualizado Beleza? Deixa eu sair com esse char E aqui aproveitando Que eu já tô mexendo nos ADUNS Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Eu vim aqui no Goldream Isso aqui já é um anúncio Que eu já quero fazer Estão vendo que esses dois chars que eu criei aqui Estou preparando pra vocês Estou vendo como é que eu vou fazer ainda Um guia pra players novos em Masmorra Somente em Masmorra Eu vou fazer de leveling Porque de leveling A maneira melhor que você pode fazer É jogar Jogar Apenas jogar E upar Mas pra Masmorra Sim, eu tenho algumas dicas Pra nível baixo Como você pode É... Fazer o conteúdo da Masmorra De uma maneira mais tranquila Mas o que eu quero fazer? Eu quero mexer nos ADUNS Então deixa eu pegar essa sacerdotisa Vocês vão ver como é que a tela vai ficar Agora que a gente instalou os ADUNS Vai ficar uma loucura Deixa eu entrar... E eu criei no Goldream Porque assim pessoal Eu não vou nem... Ah... Eu não vou nem... É... Usar itens de herança Eu vou... Fazer... Aproximar bem Da realidade de vocês Que estão começando a jogar agora Ó... Vocês já estão vendo que tá uma bagunça né? Tem algumas telas aqui Nova versão O que que mudou? Beleza Mudou nada Beleza pessoal? É... Vamos lá Primeiramente a gente vai mexer no Dominos Tá? Dominos é o ADUN de barras Quando a gente clica nele acontece isso Né? Uma loucura isso aqui Eu vou ser bem sincero pra vocês Eu aconselho vocês a deixarem 3 barras Shift Clique direito Para as barras sumirem Tá? E depois Shift Clique direito Para elas aparecerem de volta Você pode arrastar as barras Né? Tem como arrastar Tem como grudar elas num canto ó Como você quiser Certo? É... Bom Então vamos fazer o seguinte Vamos primeiramente Eu vou pegar Vou deixar 3 barras para skills Aqui Como eu sempre deixo E eu vou pegar 2 barras Né? Botão direito na barra Shift Clique direito Você apaga E faz ela aparecer de volta Assim elas estão apagadas Elas não vão interferir na sua interface Então eu vou jogar aqui para o canto Para elas não atrapalharem a gente Certo? Vou deixar aqui Eu vou configurar dessa maneira Você configura da maneira Como achar mais confortável Mas eu vou tentar aproximar daquilo Que eu tenho lá nos meus charts Tá? Porque eu não tenho um perfil fixo Eu vivo mudando as minhas interfaces Eu vivo mudando elas Certo? Beleza Estão mexendo no dominos ainda Esses aqui Os timers aqui ó Eu procuro deixar aqui em cima mesmo Tá? Esses timers aqui em cima para mim mesmo Aqui nós temos a barra de XP E a barra de artefato Ou vai ser a barra de poder de Azerita Enfim Eu vou trazer essa barra aqui para baixo primeiro A barra de chat Eu vou botar para o canto E vou diminuir ela ao máximo E ao invés de eu tiver a barra alta Eu vou aumentar a fonte dela Para quando digitar alguma coisa Alguém falar com você E você enxergar bem Vai ficar Aí eu travo ela aqui Beleza Aqui ó Primeira coisa eu vou mexer na bolsa Showbags Não precisa Deixa uma bolsa só Beleza? Aqui eu já arrasto para o canto E grudo na bolsa Beleza? Vamos lá Botão extra Pode ser um botão que você vai usar Que você vai usar numa luta Alguma coisa Esse botão ele precisa aparecer em algum momento Botão de zone button Eu não lembro o que que é Esse aqui é novo para mim tá pessoal Esse botão aqui Eu até vou tirar ele primeiramente Porque ele é novo para mim isso aqui Não sei o que que é Esse veio agora Eu também não estou usando lá no meu char Botão de veículo É para você Aquela flechinha vermelha Para você desmontar Quando você tiver montado Certo? Então vamos lá Botão extra Eu vou deixar aqui Primeiramente eu vou deixar eles aqui tá Vamos lá Vamos tratar primeiro Dessas duas barras aqui Para a gente eliminar logo Quando você clica no botão direito Delas Tá vendo que abrem caixas né É para configurar cada uma Separado delas Aqui você configura a largura Deixa eu botar aqui para vocês verem ó Largura Espessura da barra Como vocês podem ver Certo? Segmentado Se você quer que deixe Ficar esses riscos aqui no meio Segmentado E não segmentado Eu tiro segmentado Né? Diminuo a largura delas para No máximo 340 Aqui a espessura Dá para deixar até um pouquinho maior Se quiser Se você tiver no leveling né Ainda estiver upando Deixa eu deixar a barra um pouquinho grande Vou deixar aqui no 20 A barra E eu arrasto aqui para o canto Essa barra aqui ó A de artefato Como você vai estar Se você tiver no nível baixo No leveling Você nem vai usar ela Ainda Mas não tem problema Lembre-se Você está mexendo Na barra De XP Se você tentar mexer aqui Mexer aqui Você vai mexer na barra De XP Então fecha a caixa Fecha Tem mais detalhes ali De textura Desenhos Dentro da barra Eu não vou entrar nesses detalhes É só para tentar montar a interface Como está lá Senão isso aqui vai ficar mais longo ainda Esse vídeo tá pessoal Até porque tem um detalhe Eu não sei mexer em 100% dos adunos Eu monto a minha interface E pronto Jogo com ela assim Esse aqui É a mesma coisa né A gente vai botar ele em Largura 340 Dá para digitar aqui se quiser 340 E a espessura De 20 Só rodar a bolinha do mouse para frente Certo? Aí eu boto ela Ou eu boto ela dentro Ou eu boto ela em cima Por que pessoal que eu faço isso? Porque Aqui ó Se ficar tampando aqui Basta que você venha aqui E dá uma diminuída na espessura Para 18 ou 17 Certo? Aí não vai atrapalhar Quando você digitar alguma coisa Vai aparecer aqui embaixo O final disso Beleza? Eu gosto de deixar assim Tá? Não é um problema deixar assim Porque são barras que a gente não vai nem prestar atenção Certo? Barra de XP eu já deixo aqui embaixo Para eliminar ela logo Porque a gente não vai prestar atenção na barra Certo? Beleza, a barra está ali Se você for É... Aqui nós temos a barra do patch né De skills Se você Usa patch Eu não tenho É... Quase não tenho chars que usam patch Então eu vou mexer nela depois né Barra de caster Encounter Encounter vai ser a barra Provavelmente que vai dar Vai falar para você É... Os alertas do... O deadly mod boss né Que é um outro addon muito importante Até deveria ter falado desse addon Que é o addon que diz para você O que você tem que fazer Na... É... Ele fala para você o que você tem que fazer na raid Ele dá dicas para você Lá no guia Quando eu fizer o guia eu vou falar desse addon Ele é muito importante Mas agora Vamos... A se atentar a interface Certo? Deixo essas três barras aqui Alertas Também fazem parte do deadly mod boss tá Então... Essas barras... Essa daqui ó... O encounter e o alerta Eu deixo elas próximas né A barra de caster Deixa aqui em cima Né... No meio Beleza Hole É os itens Né... Os itens que vão aparecer para você Isso aqui você pode deixar onde quiser Eu gosto de deixar aqui também Porque... O hole né... Praticamente vai ser no final Matou o boss Caiu... O hole pega o item e sai fora Né... Num... Ou você quer deixar num outro local Não... Eu não vejo necessidade Eu deixo aqui no meio Porque... Eu me atento... Somente depois que tá tudo morto Os boss... Tá... Os... Os ads... Seja em masmoe coisa... Eu me atento ao item depois Eu vejo isso depois Tá... Aqui... Nessas barras laterais Eu vou diminuir a quantidade de colunas Pra quê? Pra que fique uma coluna e ela fique assim ó... Certo pessoal? Opa... Vou ter que diminuir um pouco mais Você pode fazer com duas barras né... Como eu tô tentando fazer aqui Tô fracassando miseravelmente Ah não... Deu certo... Agora ela ficou em cima Você pode fazer com duas barras ó... Diminuindo as colunas Ou você pode usar uma única barra Como eu também já fiz assim ó... E botar duas colunas Doze botões Né... Aqui só a quantidade de botões que vai ter nela Não tá aparecendo os botões né... Deixa eu vir aqui no Dominus Botão direito É... Mostrar botões vazios Pronto Tá vendo aqui que aparecem os botões agora? Então beleza Aqui tá aparecendo dessas aqui também ó... Por quê? Porque eu não... Tirei elas Lembra do Shift Clique direito? Pra elas sumirem? Se não elas ficam aparecendo botões pelo mapa Beleza? Então vamos lá... É... Aqui... Não tem botões também Porque esses... Esses aqui ó... São botões de função Né... Por exemplo... Esse aqui é do veículo quando eu montar Esse aqui é o botão extra que eu falei pra vocês E o de classe eu não tô lembrado também É mais um... Classe... Zone... Não tô lembrado... Vou deixar aqui... Tá... Ver depois... Eu vou explicar o que eu não sei... A... Voltando aqui ó... Aqui você pode usar como eu falei Uma ou duas barras Eu vou desabilitar essa barra e vou usar uma barra com duas colunas Pra mim é o suficiente Se você gosta de deixar bastante coisa na interface Você pode colocar todas as barras aqui E essas aqui ficam de reserva Né... Então a gente pode trazer ela pra cá Porque ela tá... Não vai ser usada Pronto... Aqui eu já tenho mais ou menos... Ah... Mais ou menos não... Já tá parecido... O dominos com o que eu uso lá Tá pessoal? Beleza? Só que eu vou voltar a mexer no dominos Vocês vão ver que quando você mexe num adum pro outro Você começa a querer mexer mais e mais e mais Mas calma... Só um instante... Não precisa atender a porta Pro... Não... Chegou do trabalho agora Voltando pessoal... Você vai pegar... Agora a gente vai mexer no... Talvez no mais complicado Que é o Z Perl Tá... Isso aqui... Basicamente deu pra dar uma limpada, né? Você vai começar as quests aqui... Ah... Mas aí... Você quer colocar atalho nos botões Isso é outra história, né? Aqui... É pra você ficar com as... As habilidades bem... É... Próximas de você... E de uma maneira confortável de usar Uma outra coisa que eu faço aqui... É isso aqui, ó... Eu venho aqui e dou um spacing De seis... O que que é esse spacing? Se vocês prestarem atenção... Eu tô afastando os botões... Ó... Spacing... Spacing... Certo? Se você achar que tá muito grande esses botões... Dá pra diminuir eles também... Pra diminuir... É no Size... Não... Desculpa... No Size... Você tira... Um botão... É aqui no Scale... Ó... Scale você diminui, né? Pode diminuir e aumentar... Certo? Tá... Beleza... Agora... Ah... Vamos pro... Zpearl... Tá... Deixa esse aqui... Que esse aqui é o do Dano ainda... Esse aqui eu não vou usar ainda... Pessoal... Zpearl... Ele é... Um addon que tem muita informação... Então vamos lá... Vocês estão vendo que tem... Perfis aqui pré-definidos... Mas eu não vou usar... Quando você abre aqui... O... O botão do Zpearl... Né? Esse aqui ó... Esse... Dominal aqui é do Dominus... Esse aqui é do Zpearl... E o Details... É esse outro aqui ó... Certo? Tá... Esses três aqui... Vamos lá pro Zpearl... Primeira coisa... Vocês estão vendo ó... Aparece tudo né? Eu vou trazer pra cá... Né? E vou trazer pra cá... Como é que eu faço pra me orientar aqui? Eu aproximo a câmera do Char... E vejo por esse círculo lá... Pode parecer uma coisa bem estranha... Mas eu faço assim pra me orientar... Tá... E aí eu coloco... Uma perto da outra... Né? Estão do mesmo tamanho? Sim... Fica mais ou menos... Fica no meio praticamente... Aqui ela tá de saia né? Mas... Eu vejo com os outros Char... Mais ou menos pelas pernas ali assim... Eu aproximo um e o outro... E... Tento fazer eles ficarem bem alinhados... Certo? Esse aqui é o que? Esse aqui é o Target of Target né? Eu gosto de colocar ele aqui... Pra me orientar... Beleza pessoal? Tá... Esse é o Target of Target... Aqui no ZPearl... Algumas funções que tem... Você pode tirar o... 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 Você pode colocar aqui embaixo... Se você quiser... E mais uma infinidade de coisas Esse addon é um dos que mais tem informação pra passar pra gente, pessoal Esse de interface aqui, ele é uma loucura de quanta coisa que tem pra fazer, beleza? Bom, aqui é o seguinte Aí você tem a aba de global, onde você pode mudar aqui, ó A sua barra ali, ó Quer ver? Eu vou mudar a barra pra vocês verem Ó, ficou mais escura Ficou com desenhos dentro Isso eu falei pra vocês aqui do outro addon do Dominus, também tem essas texturas pra mudar Vocês vão ficar brincando com isso aqui até vocês se familiarizarem com alguma coisa, né? Eu gosto de deixar no Lizard Ride Bear Assim tá bom, normal Vamos lá, agora é o seguinte Aqui na aba do ajudante Eu não gosto de deixar o ajudante, né? Quer dizer, desculpa Se você tem ajudante Eu não gosto de deixar o ajudante na... No Ride Frame e no Part Frame Aqui, ó, nesse aqui É esse aqui que eu não gosto de deixar Eu tava explicando errado Ah, esse aqui é o símbolo de pet agro, né? Ele avisa pra você quando o pet tá agrando Ah... Ah, como eu não tô sem ajudante Ele não tá mostrando o frame de ajudante Ah, tá aqui, ó Aqui tá o frame de ajudante, pessoal Tá viajando aqui, ó Se você tem um ajudante Eu deixo ele aqui Mas a maioria dos meus chars não tem Eu deixo ele aqui porque Eu vou explicar depois Por que que eu gosto de deixar o ajudante aqui E deixar ele bem pequenininho assim Tá? O... Os buffs Que é muito importante Aqui na aba jogador Os buffs Se eu deixar Eles vão ser mostrados aqui, né? Não Eu desmarco eles Pra eles aparecerem normalmente aqui em cima No meu Aqui No meu status Certo? No meu Na aba de De buffs Aqui, ó Aqui, né? Desculpa Aqui é a aba de Alvo Aqui na aba de alvo Aí é diferente Aí aqui eu coloco Target of target Primeiro Pra aparecer esse frame aqui Né? Essa Esse status aqui A porcentagem Sim Né? Ou não Tanto faz Se você quiser Só pra você saber O target Que o boss Tá Ou que você Tá clicando É... E... Pra você se orientar Se você precisar De uma resposta Rápida Assim Né? Principalmente Pra tank Isso aqui Eu gosto muito De usar isso Quando tá Tancando Agora uma outra marcação Que eu coloco É buffs above Por quê? Porque eu quero Que apareça em cima Tão vendo que aqui embaixo Já não tem muito espaço Né? Aqui nessa Na parte de baixo Da interface Então eu quero Que apareça em cima Da cabeça Certo? Então os buffs Vão aparecer aqui Aqui tem o tamanho Do buff Ó Eu posso Aumentar O tamanho do buff Como eu quiser Certo? 20 é o padrão E aqui tem o Debuff Né? Quando eu soltar Um debuff em algum time Um mob Qualquer coisa Que você receber Aparece o debuff Quando você Causa Debuff nele Uma outra coisa Que eu gosto De usar É Somente Aqui ó Only my debuffs Só vai aparecer No meu alvo Aqui no frame Do meu alvo Somente os buffs Que eu jogar nele Os debuffs Que eu jogar nele Isso é interessante Eu gosto De usar isso Tá? Eu vou pegar E vou atacar ele E vai aparecer Só os debuffs Que eu causo Porque senão Isso aqui Vai encher 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 Imagina você Tá num grupo De raid E você tem 40 pessoas Sei lá No flexível Ou no Ou no Numa raid Normal 30 pessoas É 30 pessoas É o flex Desculpa Eu falei 40 E você vê Todos jogando Debuff Imagina a interface Como é que não vai ficar Eu prefiro que jogue Só Somente Os meus Debuffs Certo? Tá Outra coisa que eu faço Aqui Eu mexo Eu venho aqui na aba Tudo E tudo que é de raid Eu desativo Tá? Isso aqui eu não mexo Pessoal Então eu vou Praticamente Não vou Saber explicar pra vocês Porque eu não uso A interface De raid Do Zpearly Não uso Eu uso A padrão Da Blizzard Gosto de usar ela Eu nunca me atentei Me aprofundei A parte de raid Então eu tiro Tudo isso aqui Raid E parte Pets Porque Eu vou explicar Aqui você dá Um reload Na Wii Aí quando eu abri De volta Aqui Só vai estar O de Parte Certo? Aqui tem A aba De focos Definir foco Se eu quiser Botar o foco De algum jogador Mesma coisa Aí eu posso Pegar e configurar O meu frame Assim Igual Ao do Ao do foco Se eu quiser Consigo fazer isso Os buffs Apareceria em cima Somente os meus buffs E tal É uma função Muito boa Pra quando você Tem uma Uma luta Específica Que você tenha Que Manter o foco Num outro personagem Trocar o tanque Se o healer Tem que focar Muito rápido Em alguém Isso aqui É bom Tá? Eu não uso Mas pra quem Sabe Usar isso aqui Isso aqui Vai ajudar Muito Tá pessoal Deixa eu tirar Aqui Remover foco E aqui É o frame De grupo Grupo Party Então eu coloco Aqui O frame O frame E assim Aqui eu gosto De tirar Os patches Pra que não Apareça A interface Dos patches Aqui Eu costumo Olhar Quando a gente Tá jogando É Aqui eu não mexo Em praticamente Nada Eu gosto De tirar Eu não mexo Disso Eu não mexo Eu gosto De tirar Sempre Os valores Não gosto De ver os valores Acho que Polui muito Isso aqui Quando eu passo O mouse Aparece os valores Eu não deixo Nem no meu frame Os valores Somente porcentagem Porque quando você Tá numa luta Geralmente Quando você Precisa fazer Uma mecânica Específica Curar o personagem Até tantos porcento Curar o boss Até tantos porcento Reduzir a vida Até tantos porcento Você vai Vai olhar A porcentagem Não vai olhar Os valores Isso é gosto Tá Você faz Da maneira Como achar Confortável Eu prefiro Deixar só A porcentagem Aqui no canto De maneira discreta Pra me orientar Por isso aí Certo Eu baixo E deixo ele aqui O full Part Frame Part Aqui E Eu não Eu não aumento Ele Eu não Mexo nele Aqui Porque eu acho Que ele aumenta Demais 85 É um tamanho Bem confortável E eu gosto Deixar ele aqui Do lado Por que? Porque se eu tiver Uma luta Seja de tanque Seja de healer Eu pouco jogo De DPS Eu jogo muito pouco De DPS É É Dificilmente Você vai me ver Jogando DPS Fazendo algum Vídeo de DPS É bem poucos Mesmo Quando você Tá Num grupo De Quando você Precisa de uma Resposta rápida Eu não Sou bom em usar Macro Então Eu sou mais Do clique Mesmo Então Aqui no lado Isso não vai Deixar minha tela Livre Podia colocar aqui Mas o meu Tempo de resposta Em clicar aqui Pra targetar alguém Pra fazer alguma Coisa rápida Ia ser Muito longo Pode ser que eu não tenha Uma reação tão rápida Quanto eu teria Se for aqui do lado E outra coisa Se eu colocar o frame Aqui do lado Eu vou ter que estar Olhando pra cá Toda vida Isso vai tirar Minha atenção aqui Pode parecer Isso pode parecer Uma coisa bem assim É Eu não sei nem que termo Que eu usar Pode parecer banal Pra algumas pessoas Pode parecer uma coisa assim É Tosca Não Não é pessoal Tirar atenção Qualquer coisa Que te tire atenção Nesse jogo Se você está Principalmente Dentro de uma instância Faz diferença Principalmente Quer ver se você Fazer pvp Você precisa estar Atento ao tempo todo Ride Então nem se fala Então eu deixo o frame Aqui Porque aqui eu consigo Manter os olhos Na frente Aqui E não é tão Tanto aqui no canto E o meu tempo De resposta Aqui Ele vai ser Mais rápido Entenderam? Por isso Por isso que eu gosto Deixar ele aqui No canto Rápido Outra coisa Se você digitar Barra range Aparece o mapa Quando você tem lutas Que você precisa Manter A distância Das pessoas Eu costumo Deixar ele aqui Se você tem Uma Uma luta De De Uma luta De sobrevivência Que você tem que manter A distância De uma pessoa Para outra Seja uma Dungeon Ou numa raid Na raid Muda Porque eu uso A interface Da blizzard Então aí você pode Arrastar esse mapa Para onde você quiser E esse mapa Se abre De tambara range Tá pessoal Aparece E sai Tá Beleza? Tá Expliquei Expliquei aquilo O que mais falta Aqui Aqui não está aparecendo A barra Que eu falei antes Deixa eu botar Ela para aparecer Beleza Bom Vamos lá O que mais tem aqui Do nosso Querido coisa Ah Uma coisa muito importante Deixa eu achar O botão Show Show party Em raid Isso aqui Vocês desmarcam Se tiver marcado Porque se não Frame de parte Do seu grupo Principal Porque assim Uma raid É formada por vários grupos Então o seu grupo De cinco pessoas Dentro daquela raid Com vários grupos Vai ficar aparecendo Frame aqui Então você pega E desmarca Essa opção aqui Para não aparecer Isso Quando tiver em raid É em raid Quando tiver em party De masmorra Ou qualquer outra coisa É de masmorra Certo Cores Não mexe em cores Tudo Tudo A única coisa que eu fiz Foi desmarcar aqui Tá pessoal Se você quiser Outras funções Mais específicas Eu não vou poder Ajudar você Porque eu Tenho esses adunos Para eles me auxiliarem Mas eu não Mexo a fundo neles Eu sei que eles Têm muito mais funções Muito, muito, muito Mais funções Que isso Mas é para mim Construir uma interface Apenas Confortável Que fique com a tela Mais ou menos limpa E para ajudar um pouco Para ficar um pouquinho Mais bonito também Sim Tem um lado De estética Nisso também Apesar que eu adoro A interface original Muitos dos vídeos Que vocês vão ver São com a interface original Né Tá Vamos lá agora Vamos para o details Details pessoal Na parte de interface Dele aqui De configuração Eu praticamente Não mexo O que que eu fiz Aqui no details Eu vou vir aqui Opa Desculpa Controle de janelas Criar janela Certo Beleza Aqui Se você arrastar Uma janela Para a outra Tá vendo os pontinhos Vermelhos Deixa eu passar Para cá Para uma área Mais limpa Né Vocês vão conseguir ver Ó Estão vendo ali Verde Vai linkar Uma na outra Vou diminuir o tamanho Para elas ficarem Mais ou menos Igual Se você quiser Medir o tamanho Delas Basta que você Pegue Opa Deixa eu Como é que eu faço Para destravar Agora mesmo Desagrupar janelas Aqui Estão vendo aqui Se você quiser Medir a janela Fazer uma medição Dela Deixá-las iguais Você pode fazer assim Você pode vir aqui No cadeado E dar um Destravar janelas De novo Eu gosto De fazer isso E aí eu venho aqui E mais uma janela Beleza Deixa eu destravar De novo Vou pegar o tamanho Delas De cima Beleza Ficou do mesmo tamanho Tá Quando elas estão Linkadas Você precisa mexer Na janela 1 Que você vai mexer Em todas O que eu faço Aqui pessoal Aqui eu começo A diminuir Eu minimizo E eu vejo Onde é que está A minha câmera E aí eu começo A subir E vou dando Alt Tab E vou olhando Para a câmera No OBS Eu uso o OBS Para gravar Tá pessoal Certo E aí quando eu vejo Eu vou dando Alt Tab Vocês estão vendo Que está dando Uma travada No vídeo Porque eu estou dando Alt Tab E eu vejo Alinho com a câmera Que eu tenho Ali em cima No canto superior Esquerda Certo Está alinhado Se eu quiser Fica um dente Aqui Se eu consigo Habilitar Para vocês Vocês verem Ah dá para ver Ali Vai ficar meio embaçado Por causa da tela Do OBS Mas assim Eu faço isso aqui E aí eu venho aqui E dou uma subida Posso dar uma subida Vai subir de todas Se você mexer na 1 Como elas estão Linkadas Vai mexer em todas Certo Você pode colocar Alinhado Com a câmera Se você quiser Você pode puxar Eu costumo deixar assim Porque eu gosto De ver Os Os efeitos Tá Depois eu boto Os efeitos Deixa eu colocar aqui Danos Só para Ficar Ficar preenchido Ali Deixa eu alinhar Mais um pouco Não Não ficou bem Alinhado Aqui já está Mais ou menos Alinhado Assim Assim ficou bom Dão travar Todas elas Travar elas Para elas não mexerem Mais em lugar E aqui pessoal Deixa eu voltar Para o game Agora Agora funciona o seguinte Eu gosto de deixar Três janelas Por quê? Porque eu deixo uma Com minhas habilidades Dano E cura Cura feita Vocês estão vendo A quantidade de informação Que tem aqui Eu nunca mexi Em nenhuma outra Das informações Eu deixei sempre Minhas habilidades Aí uma vez Me perguntaram Por que tem uma janela Com minhas habilidades Para você prestar atenção Na sua rotação Você que For For focar em rotação DPS Seja de healer Seja de tank Quiser fazer uma rotação Específica Quiser melhorar Seu DPS Esse tipo de coisa Isso é bom Para você prestar atenção Nas skills Que você está usando E quanto de dano Que essas skills Estão usando Para você Deixa eu mostrar Para vocês Na prática Um tapa Aqui no mob Vizinho Fraco Vou mostrar Para vocês Aqui Ó Aparece o dano Quando você tiver Numa Quando você tiver Numa instância Né Aí vai acontecer O seguinte Vai aparecer Aqui O dano Feito As habilidades Você está usando E por sinal Essas habilidades Não estão contando Isso é muito estranho Deveria a gente Estar contando Eu vou logar Com outro char Para mostrar Para vocês Mas eu estou achando Muito estranho Que essas habilidades Não estão Aparecendo Não 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 É Bem estranho Mesmo Eu praticamente Não sei mexer Nisso Aqui Talvez Porque eu esteja No nível 1 Talvez Porque no meu outro Personagem Ela funcionou Perfeitamente Tá Deixa eu me atentar Aqui Não tenho Numa habilidade De cura Enfim Bom Se eu tivesse Uma habilidade Eu vou logar Com outro char E vou mostrar Para vocês Ela completa Quero ver Até se tem Alguma coisa Diferente Do que tem Esse aqui Que não está Aparecendo As habilidades Feitas Deixa eu ver Uma coisa Um pouquinho De raid Não 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 Bom Enfim Não Rista De feitiços Ah Tá Pode ser Que seja Aqui Todas as habilidades Não Mas mesmo assim Eu acredito Que seja Que seja Porque eu estou Nível 1 Cura feita Vai ser Normal Vai aparecer Que nem Dano Quando eu tiver Uma habilidade De cura E castar Ela vai aparecer Isso aqui Eu costumo tirar Pessoal Tem gente Que gosta Às vezes Dependendo da luta Eu gosto De deixar Isso aqui Você vem aqui Interface Nomes Exibir Recursos Pessoais Você pode Colocar isso Aqui E colocar isso Aqui O que vai Acontecer Vai criar Uma barra Especial Em cima Do seu Alvo Né O que Traz Você Aqui Deixa eu Vim aqui Interface De novo Nomes Barra de identificação Maiores Placas de identificação Sobrepostas Assim Elas ficam Maiores Quando você Apertar nele Clicar Vai Aparecer Se eu tivesse Um debuff O debuff Ia ficar Em cima Da barra dele É isso Que significa Aquela opção Ali Tá pessoal Mas essa Daqui Ela pode Ser que Ela ajude Alguns Mas pra mim Como eu já Tenho Target Of target Pode ser Que ela Não me Ajude Algumas Situações Eu deixo Então Eu venho Aqui E tiro Recursos Pessoais Certo Tá Beleza Details É só Isso Que eu Mejo Tá pessoal Deixa eu Deslogar E eu Vou pegar O outro Char Que eu Mostrar Pra vocês Estou vendo Que a interface Ela ficou Até que Ficou bem Limpa Tô aqui Na área Inicial Dos Tauros Tem bastante Gente Aqui Um cara De montaria Já E Não tem Muito No que Mexer Tem Uma Outra Que é Interessante Deixa eu Mudar Aqui Uma Outra Janelinha Que seria Interessante Usar Que é A janelinha Do Da Ameaça Mostrar Pra vocês A janelinha Da ameaça Deixa eu Pegar Aqui Minha paladinha Que tava Dentro De Stormwind Beleza Aqui é o Seguinte Pessoal Ó Quando eu Ataco Alguém Vocês tão Vendo Que aqui Aparece Pra você Treinar A rotação O que Que causou Dano O que Que mais Causou Dano Aparece É É Interessante Vou Usar Ok Isso Que você Vai Usar Dano Feito Minhas Habilidades Ah E aí A cura Mas Poxa E aí A cura Não tá Aparecendo Não tem Problema Eu vou Mostrar Pra vocês Tem que Achar Um Jeito De eu Tomar Dano Aqui Pra Me curar O melhor Jeito Tomar Dano É Assim Tomara Que eu Me Mate Né Ó Tomei Dano Vou Me curar Certo Aí aqui aparece As habilidades De ataque Que eu tô usando Se eu Não Me Engano É Pra Healer É Eu Nunca Mexi Nisso Aqui Pra Healer Mas Se eu Não Me Engano Tem Como Você Filtrar As Habilidades Que Vão Aparecer Agora Eu Não Sei Aonde Que É Pra Filtrar Isso Por Isso Que Eu Digo Pessoal Eu Não Mexi A Eu Não Adentrei Muito Especificamente Ao Adum Né Eu Mexi No Básico Do Básico Do Básico Desses Adum Pra Montar Minha Interface Mas Eu Sei Que Tem Como Mudar Porque Eu Já Vi Em Gameplay De Outros Players Que Aqui Nas Minhas Habilidades Pra Você Que Quer Healer E Quer Mexer Na Rotação Aparece As Habilidades De Cura Tem Como Fazer Isso Eu Não Sei Como Fazer Mas Dá Pra Fazer Isso Então Assim Pessoal Essa Interface Eu Não Sei Como Mexer Em Tudo Eu Não Tenho Vergonha De Falar Isso Eu Simplesmente Baixei E Montei Essa Interface Pra Mim São Esses Dos Adum Que Eu Uso E Eu Esqueci De Falar Do Map Chords Map Chords É Esse Aqui Ó Tá vendo Esse Reloginho Aqui No Canto Você Vem Aqui Interface Adum Map Chords Show Under Player Portrait Se Aqui Porque Aqui A Posição Né Aqui Seria A Posição Original Do Frame Da Blizzard Aqui No Canto Ele Tá Calculando Como se O Frame Estivesse Lá Mas Não Não Vou Usar Lá E Eu Deixo Essa Opção Aqui Show Under The Minimap Porque Eu Sempre Vou Estar Olhando Para O Mapa Onde É Que Eu Estou Eu Já Bato O Olho Aqui E Já Vejo Coordenado Se Eu Quiser Usar Assim Em Decimal Da Ele Vai Pegar Coordenada Mais Precisamente Coordenada Precisa Eu Não Uso Isso Amenas Ele Da Maneira Como Ele Tá Ali Certo Pessoal Tinha Uma Maneira Que Não Sinceramente Não Lembro Eu Acho Que Era Só Isso Se Tiver Como Mexer As Coordenadas Eu Não Sei Como Mexer Eu Sempre Deixei Aqui Embaixo Do Mapa Isso É Só Para Dizer As Coordenadas Onde É Que A Gente Tá Quando Você Precisa Pegar Um Item Uma Montaria Alguma Coisa Mais Precisamente Beleza Pessoal Então Assim Pessoal Opa Eu Espero Que Eu Tenha Ajudado Quem Quiser Montar A Interface Igual A Minha Esse Aqui Tá Meio Torto Ah Rapaz E Agora Não É No Dominus É Aqui Trailis Perfil Nela O Perfil Dessa Daqui É Eu Tenho Que É Isso Aqui Afastadinho Aqui Assim Ficou Melhor Certo E Aí Eu Clico Aqui Nesse Aqui E Salvo Por Cima Certo Assim Isso Eu Esqueci De Falar Para Você Mexeu Em Tudo Que Você Quis Né Mexeu Em Tudo Esqueci De Falar Isso Desculpa Você Vem Aqui Clica Onde Você Tiver Fazendo Ou Você Digita Um Nome E Dá Um Salvar Ele Vai Salvar O Perfil Que Você Quer Isso É Muito Importante Eu Esqueci De Falar Para Você A Mesma Coisa Funciona Para O Dominus Quando Você Clica O Botão Direito No Dominus Em Perfis Você Mexe Em Tudo Aí Você Digita O Nome Que Você Quer E Vai Dar Um Salvar Ele Vai Ficar Com Perfil Salvo Aqui Como Você Quiser Certo Pessoal Então Assim Pessoal Eu Espero Que Eu Não Tenha Enrolado Muito Vocês Nesse Vídeo Porque É Uma Coisa Meio Nova Para Mim Isso Aqui Também E Nova Não Mas Assim Eu Não Me Adentrei Muito Especificamente Aos Aduns Em Si Todas As Ferramentas Delis Não Só Baixei E Montei A Interface Beleza Mas Eu Espero Que Esse Vídeo Ajude Vocês De Alguma Maneira Então Eu Vou Ficando Por Aqui Para Hoje Era Isso Se Você Não É Inscrito No Canal Se Inscreva Favor E Compartilhem Com Se Amigos Um Abraço E Até O Vídeo Valeu